Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá! Essa questão é da OBMEP de 2014, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E é uma questão bem interessante, que não envolve cálculo, que você tem apenas que deduzir, ter um pensamento lógico para chegar até a resposta. Vamos ler. Cinco meninas não estão totalmente de acordo sobre a data da prova de matemática. Andrea diz que será em agosto, dia 16, segunda-feira. Daniela diz que será em agosto, dia 16, terça-feira. Fernanda diz que será em setembro, dia 17, terça-feira. Patrícia diz que será em agosto, dia 17, segunda-feira. E Tatiane diz que será em setembro, dia 17, segunda-feira. Somente uma está certa, e as outras acertaram pelo menos uma das informações, o mês, o dia do mês ou o dia da semana. Quem está certa? Ora, é muito simples. Se a Andrea tivesse certa, então a Fernanda teria errado todas as informações, o que contraria o enunciado do problema. Logo, as duas se excluem. As duas estão erradas. Pois no problema, fala que as outras acertaram pelo menos uma das informações. Da mesma forma, se a Daniela tivesse certa, a Tatiane teria errado tudo, o que contraria também o enunciado do problema. Então, a gente pode excluir essas duas aqui. Logo, só nos sobra a Patrícia, que foi a pessoa que falou a verdade. E tudo que a Patrícia fala, pelo menos as outras meninas, acertaram uma das informações. Então, a resposta correta só pode ser a letra D, Patrícia. Essa questão foi bem interessante. Se você gostou, clique em gostei. Não se esqueça de se inscrever aqui no Matemática Rio. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço. Tchau, tchau!